O que há é para concursos novos, um teto menor de início da carreira. Então, isso foi o que ficou definido e acredito que eu ainda não vi a mensagem que foi encaminhada, mas acho que vai ser essa mensagem que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. Ou seja, você não pode fazer concurso com alguém, para alguém, já no limiar do final da carreira. Você tem que começar uma carreira e fazer a carreira de servidor público até o limite do teto, que hoje é de R$ 33.800. Portanto, eu acho que o governo procurou atender aos nossos reclamos de não criação de novos impostos e de corte de gastos, mas mesmo com os cortes de gastos ainda foi necessário se fazer a ampliação da meta. Nós vamos nos debruçar sobre isso, vamos debater bastante sobre essas questões, mas, lamentavelmente, essa é a realidade da economia brasileira.